Hoje, nós vamos ver Brasil como é que senadores que se curvam aos pés da rainha Tenha coragem de trair a sua nação Nós estamos aqui diante de uma bomba Esta medida provisória é uma bomba Esta medida provisória é um desrespeito Esta medida provisória é uma afronta ao povo amazonense Esta medida provisória não deveria ter nem entrado aqui no Senado Federal Ô pátria querida Os teus filhos têm coragem Os teus filhos têm coragem de votar contra o teu povo Os teus filhos senadores Mostrou o painel ainda agora Tem coragem de votar contra a sua nação A troca de que nação brasileira? A troca de cargos A troca de favores nação brasileira Anote o nome daqueles que votarão hoje contra a sua pátria nação brasileira Anote o nome Se vingue deles Anote o nome daqueles que virão a esta tribuna Defender esta bomba contra a nação brasileira Anote o nome deles e delas Eu faço assim Nobres senadores Aqueles que me escutam agora Nesta galeria Naquela galeria de honra Eu faço assim Minha nobre senadora Marta Suplecim Eu olho para esta bandeira Senadora Esta bandeira que eu amo Senadora Esta bandeira que eu luto Senadora Marta Eu olho para ela E digo com toda a minha sinceridade Senadora Eu não te traio bandeira brasileira Eu não te traio bandeira querida Eu te ofereço a minha honestidade Eu ofereço a ti A minha honestidade E a proteção ao teu povo Bandeira querida Se for preciso bandeira Darei a ti O meu próprio sangue Muito obrigado